Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h36 da manhã do dia 24 de 5 de 2024, o vídeo de organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. O link da lojinha também. Lembrando, o portfólio e todas as operações feitas abertas no canal, tanto no Instagram quanto no YouTube. E eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A plataforma como é visto não é, de qualquer forma, modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, mais para o negativo ou para o portfólio, aqui vale levantar o volume extremamente baixo pelo quarto dia consecutivo de operação, que não só vem de um pânico, por equívoco da leitura da visão econômica, isso daí vai ser comprovado em médio e longo prazo, mas não tem representatividade, certo? É um movimento desesperado e especulativo de pouquíssimo capital. Então, essas quedas recentes ali, baita de uma oportunidade de alocação de capital, eu estou com zero de caixa, mas aquilo daí não é representativo, dado que é justamente o reflexo de muito pouco capital se movimentando e esse capital que está se movimentando é muito por causa de pânico, especulação e por aí vai. Acontecimentos, a gente tem a Azul e a Gol com acordo comercial de cold sharing, mais de 150 destinos domésticos com integração, que as operações, só uma delas tem voo, aparece aí um primeiro movimento no sentido de integração operacional, meio que mirando, indo na direção de um azeitamento para uma possível fusão. Não tem como afirmar isso categoricamente, como eu falo no short e no real que estão no canal. A Vale contratando consultoria para assessorar na contratação de um CEO, cada vez mais complicado, mais complexo esse processo. O Tarcísio entrando forte em corte de gastos no estado de São Paulo, está mostrando ali meio que um contraponto ao governo federal, tem ali uma dinâmica de gasto mais expansionista, bem expansionista. Eu vejo esse tipo de coisa contando para o Tarcísio ali, está em uma possível disputa em 2016. Nada vagamente indicativo de que ele vá disputar em 2016, mas se vier a acontecer, isso daqui deve ser o tipo de coisa que deve contar positivamente no direcionamento da avaliação do Tarcísio como possível candidato à presidência. A Mil propondo fusão da parte de hospitais com a DASA, ainda não formalizando nada, está ainda comunicado por fontes de uma conversa muito incipiente, mas não deixa de ser algo relevante, especialmente para a DASA, que tem capital aberto. E que é uma operação ali de laboratorial, de exame laboratorial. Disputa da retirada de isenção de impostos para importação abaixo de 50 dólares esquentando, está o Lula se dizendo disposto a vetar com os argumentos dos mais estapafúdios para defender uma política que é claramente populista, que traz tributação maior para quem gera emprego no Brasil e subsídio tributário para quem gera emprego lá fora. O sentido disso é zero. Vi aí bastante argumento de mas você está querendo encarecer para o pobre, não tem nada a ver. Se você quer, se o governo pretende gerar a isonomia tributária reduzindo o tributo sobre as operações do Brasil, funciona da mesma forma. É só de reduzir o tributo do Brasil. Mas o que eles querem? Eles não querem a perda da receita que as empresas brasileiras pagam e eles não querem incomodar quem compra a blusinha da SHIN. Aí você cria uma situação onde a empresa brasileira que gera emprego aqui dentro é penalizada pela falta de coragem de um governo claramente populista e você mantém o subsídio pago com dinheiro do povo. Porque se você tributa a SHIN ali, você pode usar aquele dinheiro para a Bolsa Família e coisas que efetivamente são centrais, focais justamente para a população mais pobre. Esse argumento todo de estão querendo encarecer roupa da classe mais baixa não faz nenhum sentido. O que se busca aqui é a isonomia tributária. Dois pesos, duas medidas não dá. Tem que ser a mesma condição para todas as proponentes ali no mesmo mercado. Já víamos o Congresso derrubando vetos do Executivo antes, então existe a possibilidade de a gente ver isso acontecer novamente. Vamos ver ainda muito indefinido. Ame para estabelecendo meta de alavancagem para 2026 nos 2,5 vezes dívida alíquota sobre a BITDA. Isso daqui para mim meta não quer dizer muita coisa, certo? Guidance não quer dizer muita coisa. Eu já não estava preocupado com a alavancagem da operação. A operação vem num direcionamento de capacidade de gerar caixa que com o tempo a gente vai justamente reduzindo paulatinamente aquela alavancagem sem grande problema. Americanas adiando a divulgação dos resultados do ano de 2023 e do primeiro trimestre de 2024 pelo processo que ela vive, é meio que natural esse tipo de dificuldade em aprovar os demonstrativos financeiros. Ativos que eu estou observando lá de perto com base nos fechamentos da última semana virtualmente tudo, certo? Então não vejo ali sentido nenhum para o pânico generalizado, o desespero, muito blá 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 sobre coisa que não faz sentido. Tá? Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsenso, vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre atingindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a minha essa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde no Componha Tese. Valeu, galera. Beijão! Tchau! Tchau! Tchau!